Oi galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pirataria de TV por assinatura através dos sites de internet. Muita gente não fala, só fala do IPTV, do combate do TV Box, do combate da pirataria via IP, mas ninguém fala do combate da pirataria dos sites que transmitem TV de graça. Sim, existem diversos sites na internet que transmitem TV de graça. E um dos mais famosos é o Multicanais, eu não vou divulgar o endereço aqui, mas esse site transmite muitos canais aí sem autorização dos detentores de direitos autorais. Eles ganham dinheiro com apostas, principalmente aquele site do Bet, que eu não sei direito como funciona, mas é aposta de jogos aí, e também transmitem aí ilegalmente vários canais de TV por assinatura. E por que a Anatel ainda não pegou esses sites? Se ela pegou, foi recentemente. Por que? Eu vi que o site, ele caiu. Ele caiu recentemente. Inclusive abriram um novo site. Por que é tão difícil pegar esses sites? Muitos IPs já foram derrubados dos TV Box, embora a pirataria continue livremente. Muita gente reportando aí que continua sim o sinal pirata através das TV Box. O bloqueio de IPTV, que era praticado pela Anatel, não surtiu tanto efeito assim. E aí galera, o que acontece? Eu vou explicar aqui como funcionam esses sites piratas, que é mais ou menos parecido com os TV Box. O que acontece é que são três coisas que a pessoa tem que fazer para colocar um site na internet. Primeiro é o domínio, o endereço. Youtube.com, digitaldicas.com.br, digitaldicas.com e por aí vai, o endereço que você quiser na internet. Você tem que primeiro tentar derrubar esse endereço, que é o principal meta de qualquer combate à pirataria, é derrubar o endereço da internet. Mas também pode ser combatido através da hospedagem, porque um site tem que ter um endereço e tem que ter um local para hospedar os arquivos. Um domínio pode ser no Brasil, por exemplo, digitaldicas.com.br é um domínio brasileiro, mas os arquivos podem ser hospedados em outro país, em um servidor dos Estados Unidos, como por exemplo, o Bluehost, onde meu site está hospedado. E assim como funciona. Além disso, tem a possibilidade desse site acessar servidores externos de qualquer país. E é o que acontece justamente nesse site multicanais. Além de ter o domínio, a hospedagem, ainda há a possibilidade dele trocar os servidores que eles transmitem ilegalmente os canais de TV. Então, eu fiz uma breve pesquisa sobre esse site específico. Eu verifiquei que o domínio do site, o endereço do site, ele está hospedado no Canadá. Os arquivos estão nos Estados Unidos, os arquivos do site. Não é os arquivos dos servidores que ele usa. Ou seja, o servidor que ele usa pode ser de qualquer país do mundo. E com isso, galera, o que é que a Anatel pode fazer para combater esse tipo de site? Primeiro que ele não está no Brasil. Aí já começa a dificuldade. A Anatel ou o governo tem que entrar em contato com a empresa do Canadá que registrou esse domínio alegando que isso é pirataria. Segunda possibilidade. O governo, novamente, tem que entrar em contato com a página que hospeda esses arquivos para derrubar essa hospedagem. Lembrando que a hospedagem é muito mais fácil de você trocar. Simplesmente, se eles fizerem isso, não adianta de nada. Que no outro dia, eles já arrumam outro servidor para hospedar. Então, seria muito oneroso eles simplesmente entrar em contato com a empresa dos Estados Unidos somente para tirar esses arquivos. E no outro dia, eles trocam simplesmente e não tem problema nenhum. Então, a Anatel tem o poder de derrubar o IP. Através de uma nova lei, que foi esse ano, a Anatel já pode derrubar um IP determinado. E justamente foi isso que ela está tentando fazer aí com os TV Box. Onde eu quero chegar? A Anatel poderia derrubar esse site que hospeda? Poderia derrubar, sim. Mas seria uma fatalidade. Por quê? Esse site que hospeda, ele hospeda não só a página desse site de TV, mas ele hospeda várias outras páginas espalhadas pelo mundo. E a Anatel já disse que não vai bloquear sites que não são totalmente verificados, que não são seguros para bloquear como realmente um IP de um IP TV que realmente esteja transmitindo ilegalmente. A Anatel poderia simplesmente também derrubar ou bloquear os servidores que estão plugados nesse site? Sim, poderia sim. Mas é muito fácil também trocar os servidores, porque eles estão espalhados pelo mundo. O que a Anatel pode fazer? A única coisa que foi feita recentemente e que é viável é a Anatel entrar em contato com o governo brasileiro, entrar em contato com outro país que está registrado esse nome desse site, no caso, o endereço do site, não é o servidor, e aí derrubar a página. Derrubar o registro que está registrado lá no Canadá. Isso é muito oneroso, inclusive, para que seja feito. E mesmo sendo oneroso para fazer, o site em múltiocanais pode simplesmente trocar de domínio. Registrar um domínio hoje é muito simples. E é o que foi feito esse ano, inclusive, ele já está em um novo domínio pirata, inclusive aí não é nada fácil você combater esse tipo de TV que está sendo transmitida pela internet. E vocês podem ver que realmente a Anatel está sendo muito ineficaz nesse ponto. Tanto no TV Box, que até hoje eu não vejo quase ninguém reclamando que o sinal está caindo, que o sinal caiu. Há poucos relatos de que realmente os TV Box estão parados à venda de TV Box. Pelo contrário, o que eu vejo é que todo lugar vende TV Box. E também poucos relatos com relação ao IPTV que caiu, que o sinal bloqueou. Então, posso ver que é uma briga de gato e rato, onde o rato tem muita vantagem em cima do gato. E finalizando aqui esse vídeo, eu vou dizer a vocês que realmente é difícil esse combate. E provavelmente já venceu, o IPTV ilegal já venceu essa luta. Beleza, galera? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, se quiser receber mais novidades, se inscreve no canal e até a próxima.